Atenção mulheres que são interesseiras, o Renan tem um papo interessante Essa aí com o DJ Juan, você ganha diamante Essa aí com o DJ PT, você ganha diamante Tenta pro nosso bote Essa aí com o DJ PT, você ganha diamante Tenta pro nosso bote Atenção mulheres que são interesseiras, o Renan tem um papo interessante Essa aí com o DJ Juan, você ganha diamante Essa aí com o DJ PT, você ganha diamante Tenta pro nosso bote Essa aí com o DJ Juan, você ganha diamante Essa aí com o DJ PT, você ganha diamante Tenta pro nosso bote Tenta pro nosso bote Tenta pro nosso bote